Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tapioca da Baiana. Hoje eu tenho uma receita muito especial pra vocês e também tenho uma convidada mais do que especial. A nossa querida Lulu, Luísa. Oi, gente! Essa receita é de família, da família do meu esposo. É tradição. Eles fazem há mais de 40 anos, né? E passaram de geração em geração. Verdade, Luísa. Essa receita a gente faz o Natal lá de casa todos os anos e agora nós vamos ensinar pra vocês. Vamos lá? Nós temos o arroz Palmito Bacon Salsicha Milho Ovo Uva passa Azeitona Queijo parmesão Pra finalizar Temos o molho Temos também a clara Que nós vamos finalizar agora, tá? A clara em neve E as gemas Vou acrescentar as gemas Vou dar uma misturada Vai ficar O creme Amarelinho Enquanto isso, nós vamos acrescentando Os engreguinhos Palmito Pega o milho Milho Lívia Cicada Milho Peco Peco Salsicha Ovo passa Azeite 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 E agora Azeite 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 Já deu o ponto Vamos colocar os ovos Lá no nosso canal Nós vamos colocar A quantidade de ingrediente Tudo bem detalhado pra vocês Aí misturou tudo Vamos acrescentar o molho Aí Vamos mexer um pouco Não pode ficar Nem muito molhado Nem muito seco Porque ele agora Depois que nós acrescentarmos o queijo Ele vai pro forno Pra dar uma Dourada Acrescentar um pouquinho mais Gente Essa receita Meu esposo Fica esperando anos Por ela Pra saborear E hoje nós estamos Comemorando Oito anos de casados Nada melhor Do que uma receita Toda especial Pra comemorarmos Né Lulu Vamos agora Acrescentar Acrescentar não Vamos Colocar na Travessa Né Com Entre o forno Assim vai ser mais Prático Aqui serve Em média Seis Pessoas Ainda vai sobrar Um pouquinho Aqui O toque final É esse agora O segredo Dessa receita É A A Para E Nós vamos Colocando Vamos Só Espalhar Só por cima Assim Vamos Finalizar Com O queijo Queijo Parmesão Nós vamos Levar Para o forno É o tempo De dourar Pronto Agora Só levar Para o forno O forno Já tem que Estar Ligado Aquecido Você vai Colocar Aqui No grill Só Para dourar Minha receita Está pronta Aliás A receita Da família Martins Está pronta Agora É só Servir Então Essa foi A nossa Receita De hoje Se você Gostou Do nosso Vídeo Assistiu Até o Final Deixe o like Compartilha Com seu amigo Se inscreve Embaixo E comenta O que você Achou Do vídeo Deus abençoe E até a próxima